A direita tem a capacidade de fazer uma, meter cunha na nossa base aliada. E o PSOL tem se prestado de um certo modo a esse papel de dividir. Entretanto, pelos números, não seria a votação do AES que daria uma vaga a mais necessariamente. E o que nós precisamos comprar? Mas ele seria mesmo? Se tivesse que ter o PSOL com a Câmara, o número de votos teria 12 mil? Seria? Não, não sei. Eu teria que avaliar. Não sei por essa pergunta não. Porque a rigor consciente eleitoral teria que calcular esse número. Eu não fiz esse cálcio, porque eu não sei responder. Mas a questão não é se pode ou não pode, cara. Na verdade, o que nós precisamos compreender é que nós estamos, aliás, nós continuamos numa guerra. O problema é que agora a guerra está muito mais explícita. Os conservadores estão agora falando com mais clareza, inclusive, isso é bom para nós. Falando em privatização, falando em arroz salarial. E eu quero lembrar o povo, nós temos um negócio chamado orçamento, seja do Estado, seja da Prefeitura ou da União. Que é uma arrecadação de dinheiro perante o povo para financiar políticas públicas. Aí você tem as chamadas políticas públicas sociais e você tem uma grande parte do dinheiro que vai pagar os juros. Os juros, só que quem paga a maioria dos impostos é o povo mais pobre. Metade do dinheiro do orçamento vem de quem ganha até dois salários mínimos. Esse é o grande problema. Enquanto que os poderosos pagam menos, os grandes poderosos, menos de 10%. E ainda por cima, sonegam. A sonegação, isto é, deixa de pagar o imposto devido, que já é pouco. Hoje, supera a 400 bilhões de reais. Isso é uma realidade de hoje, de janeiro para cá. Portanto, a grande discussão que nós temos que fazer, Daniela, mesmo antes das alianças, é compreender quem são os nossos inimigos. Nós temos os adversários, são aqueles pares, são aqueles partidos, aqueles segmentos sociais que se opõem à nossa posição política. Aí são adversários, mas nós temos inimigos de classe, que são os grandes poderosos. E quando eu me refiro em grandes poderosos, é porque quando eu chamo empresários, tem pequeno, tem médio, empresário que às vezes fica meio ofendido, acha que é senhor da casa grande. Quando, na verdade, eles são também trabalhadores. Agora, nós temos grandes empresários. Aqui no Ceará, por exemplo, nós temos um cidadão chamado Tássio Gerenciar, que ganhou as eleições em 2014. Este cidadão não tem o menor interesse em melhorar a condição de vida do povo mais pobre. Mas se eu pegar a declaração que ele fez no TRE, quando se inscreveu para o senador e foi derrotado pelo povo em 2010, e comparar com a declaração do patrimônio dele em 2014, onde ele escandatou novamente e nesta hora ganhou, o povo infelizmente foi enganado. Ele aumentou a renda dele, a renda não, o saldo líquido, o patrimônio líquido dele. Tudo que ele ganhou, menos que ele pagou, sobrou e aumentou no bolso dele. Por mês, em média, 6 milhões e 400 mil reais. Este cidadão não tem interesse, se não, de aumentar o seu patrimônio. Infelizmente, o povo votou nele no ano de 2014. E o povo em Fortaleza votou para ir para o segundo turno. Um candidato apoiado por ele, é apoiado também pelo Eunício Oliveira, que é outro grande empresário, que fica certo. O povo de Fortaleza, o povo do Ceará, ou de qualquer canção do segundo turno, este não tem interesse em melhorar a condição de vida do nosso povo. Porque aqui em Fortaleza, por exemplo, nós temos muita gente morando em rua. cujo esgoto é céu aberto, morando em rua, em que as crianças, no final da tarde, quando o sol fica um pouco amendo, vai ter que ir para as ruas. Muitas vezes sujas, porque não tem dentro de casa a menor condição de uma brincadeira. E não tem outros espaços para tal. Portanto, para fazer isso, a candidatura que nós tínhamos com este olhar para o povo era da Luciane Lins, era a candidatura do Elmano, vice do PT. Portanto, nós continuaremos nossa luta por superar a desigualdade do povo e construindo, esperamos nós, essa aliança, fortalecendo, reconstruindo essa aliança com o povo mais humilde da classe trabalhadora.